Como ser um péssimo cadete ou aluno de qualquer instituição militar? Vou te dar o bisu aqui pra você que quer ser o pior cadete do mundo. E pra quem é esperto, obviamente, vai pegar esse bisu aqui, essas informações que eu vou passar, e vai fazer justamente o contrário. O que é que, na minha opinião, faz com que um cadete, um aluno da ESA, sei lá, de qualquer instituição militar, um militar, na verdade, o que faz com que ele seja visto como um péssimo cadete? Na minha concepção, a característica mais marcante de um péssimo militar é a desunião, é o famoso desunidão, é aquele cara que tá sempre preocupado com as coisas dele e nunca em ajudar os companheiros. Então, se você quer ser um péssimo cadete, seja desunidão. Somente esteja preocupado com a sua mochila, com a sua carcaça, com a hora que você vai dormir, com o seu papiro, não divida papiro com ninguém, tá? Não ajude ninguém nos campos, e isso vai fazer com que você seja mal visto pelos seus companheiros, tá? E você, com certeza, vai aí estar disputando entre os piores cadetes da sua turma. Inclusive, pessoal, eu quero que você entenda o seguinte, Nem sempre nota em prova, nota em taf, fala o que o cadete é na realidade. Nem sempre o cadete que tem notas ruins é um cadete ruim, e o contrário também é verdade. Nem sempre o cadete que tem boas notas, que para os superiores hierárquicos ele é o cadete modelo, nem sempre ele é um bom cadete perante os pares, perante os outros cadetes. Então, por isso que eu sempre achei muito mais importante a avaliação horizontal, ou seja, a avaliação dos pares, daquelas pessoas que trabalham diretamente com você. A avaliação vertical, ou seja, normalmente dos superiores hierárquicos, ela pode ser muito facilmente manipulada. Você consegue facilmente enganar o seu comandante de pelotão, o seu comandante de companhia. Agora, enganar os seus companheiros que vivem com você diariamente é muito difícil. Então, se você quer ser o pior cadete do mundo, o pior cadete da sua turma, seja desunido, esteja somente preocupado com as suas coisas, e cague na cabeça dos seus companheiros. Com certeza, você vai ser muito mal visto perante os seus camaradas. Não deixe de curtir o vídeo, não esquece de me seguir no Instagram. Fé na missão, até a próxima.